Depois do anúncio de um hospital de campanha para a população indígena no Amazonas, o Ministério da Saúde lançou um plano de contingência para tentar evitar a proliferação do novo coronavírus na população indígena. Nas ruas do Parque das Tribos, no bairro Tarumã, não se vê quase ninguém. É que mais de 600 famílias que residem no local estão cumprindo isolamento social à risca. O cacique Messias, por exemplo, não larga o álcool em gel. Procurando orientar os nossos parentes a não sair de casa, se prevenir com máscara, com álcool em gel, até para evitar. Saem só para comprar o básico necessário mesmo, por causa que a coisa está feia. Após a morte de um adolescente de 15 anos de etnia Yanomami, que testou positivo para a Covid-19, o Ministério da Saúde lançou um plano de contingência para ajudar na prevenção da doença junto aos povos indígenas. Ficou decidido que os casos suspeitos envolvendo esse público devem ter prioridade no atendimento. A ideia é reduzir o tempo de contato da população local com os indígenas. O plano de contingência ainda orienta equipes multidisciplinares, agentes de saúde e saneamento a receber informações que possam ajudar na sensibilização da comunidade sobre medidas de prevenção e controle da doença. Os integrantes dessas equipes também devem ser capazes de compreender o fluxo de encaminhamento dos casos suspeitos da Covid-19. A ministra Damares Alves também esteve em Manaus neste fim de semana. Em reunião com o governador Wilson Lima, comentou sobre a preocupação do governo federal com os povos de comunidades tradicionais. Foi uma conversa para dizer para o governador que ele não está sozinho e conhecer o que está sendo feito. E saiu daqui surpresa com tantas iniciativas feitas pelo governo local. O Ministério dos Direitos Humanos, que é tocado pela Damares, tem esse papel e tem esse braço forte que vai nos ajudar e muito a atender os nossos irmãos que estão em áreas mais distantes, como por exemplo os indígenas lá do Vale do Javari. O Ministério dos Direitos Humanos